E boa tarde, boa noite família! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Como está aí vocês, hein? Me fala aí, coloquem aí nos comentários como está o tempo aí na cidade de vocês. Aqui está chuvoso, está caindo uma garoa aqui, muito gostoso, é bom para dormir, né? É bom para descansar. Família, sejam muito bem-vindos aqui no canal, já se inscrevam, curte, comente e compartilhe com os amigos para dar aquela ajuda aqui no canal para a gente. Vocês viram aí que vó foi para lá, né? Acho que ela deve ter vindo tomar uma água. Porque vó, gente, está lá na casinha, ó, o titio e o avô lá em cima. Vocês estão vendo o titio e o avô lá? Então, eles estão lá na casinha e vó veio aqui fazer alguma coisa. E mãe, gente, com as crianças, está na gruta, porque mãe está pelejando ali, está passando os produtos e eu vou mostrar para vocês agora. Vamos para o vídeo? Tô chegando. Tô chegando. Eu tô chegando. Olha, gente, como que está aqui. A grama não morreu, ó, está verdinha. Olha, de cá também. Para lá. O pessoal falou muito que essa grama é da aranha, mãe, mas será que está com as galinhas? Ah, as galinhas comem. Oi, pessoal. Oi, pessoal. O que é que você está fazendo aí? Tô passando o... Tinta. É tinta? É tinta, eu acho. Não, é impermeabilizante. A primeira tem que passar quatro... Quatro mãos? Quatro de mão. É manta acrílica. A primeira é bem ralinha. A primeira é bem ralinha. É uma porção de água com uma porção de... A mesma porção da manta acrílica. A mesma porção dela. Manta líquida, é. Aí tem que esperar quatro horas para secar... E passar a segunda mão. passar as outras três. Mãe, deixa eu te perguntar. O pessoal falou assim... Você fez tudo. Você só não fez um caninho para a água sair para você conseguir esvaziar, né? É porque era tão pequenininho que eu achei que não era tão necessário, né? Aí, para você ver, ó. É pequenininho demais, ó. Olha lá, ó, gente, ó. Oi, pessoal. O que é isso na cabeça? Ah, foi dentro da fila. É uma chuva venenosa. Ah, uma chuva? É uma chuva venenosa. Chuva venenosa? Chuva não é venenosa, filho. É porque é para não ficar doente. Porque vocês adoram ficar atrás da vovó, né? É o tempo todo, mãe. E nós não temos tempo ruim, a gente trabalha até com chuva, né? Não, porque, ó, está a garoana e vocês estão aqui. Você está aqui, a títio, a avó está de lado. Aqui, pai, a chuva, onde eu estava junto, o Tibeto lá afirma a caça, ajudando. Você estava ajudando o Tibeto ontem? Sim. A chuva ainda. Com chuva? Depois, 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 é uma chuva, a chuva, a chuva, a caí, então fica, o som da chuva não me implica, então diz, então, gente, mas para onde eu vou sair? Ali, a caixa, ali prima? É. Não, mas para onde eu vou sair, na chuva, a chuva está muito forte, não é? A chuva, assim, é ali, a chuva. Demora muito secar, será, mãe? Essa aqui é quatro horas, mas como não tem sol, eu acho que vai demorar mais. Vai demorar mais, né? A gente vai engorrendo. Olha lá quem veio também, ó. Eita. Oi, família. Os peixes estão lá dentro. Os peixes estão aí. Os peixes estão ali guardados. Ela pode ser por um saco, e a senhora te lava. Ela pode ser por um saco, e a senhora te lava. Ela é isso mesmo, só isso. É um saco conte, sem a senhora te lava. É? Os peixinhos estão bem, né, mãe? Os peixinhos estão bem. Está tudo ali, ó. Peraí que nós já mostramos para o pessoal. Já dei a comidinha deles. Trocou a água. Família. Troquei. Olha aqui, família. Que pedra bonita. Olha que pedra bonita, família. Vai lá para o lado, vai lá para o lado. Vamos tocar. Ô, mamãe. Oi. Não, pessoal. Pessoal, está o bicho. A vovó. Aceita minhas pedras bonitas. É? Está bem querida, eu estou vendo. Mas deu papai pecar ela. Deu papai pecar ela ali. Por que você está jogando assim aí, hein? É o cantinho, né? As rachaduras aí? É, na rachadura. Agora a gente tem que esperar depois pôr o dedo não, né, mãe? Não é mãe. A tinta. É tinta? Tinta é isso? É, agora vai... É a primeira camada. Essa é a primeira camada. É. E vai ficar bonito, porque vai ficar numa cor diferente, né? É, essa aqui está uma cor mais clara por causa de ser... Está misturado com água. É porque a primeira tem que passar com água, né? Mas aí a outra, ela é um cinza mais forte. É cor de cimento. É que eles falam que a primeira mão tem que ser com água para poder entrar em todos os poros, né? Todos os buraquinhos que tem. É o buraco. E a parte que está tendo mais infiltração é essa parte da frente aqui. É aqui em cima, né? É. É como se fosse... É como se fosse uma cola, Gu. Para tampar os buraquinhos. A tinta acabou. A tinta acabou, então não tem mais cola aqui. Embaixo a tinta é um pouquinho de coisa linda. A minha, aquela pedra branquinha é linda, né? Ah, é linda a pedra. A tinta é essa parte aqui, ó. E aí? A tinta é essa parte. Aí. Está pronta. Está pronta, ó. É hipermeabilizante que fala? É. É mais... Como é que fala? É manta acrílica. É manta acrílica. Ela é própria para caixa d'água, para... Que é as caixas d'água que a gente faz de alvenaria, para passar por dentro e por fora. Ah, entendi. Mas você lembra que você estava aqui tentando pegar o peixe? Eu lembro que eu estava aqui ontem tentando pegar o peixe junto com a vovó. É verdade. Olha as florzinhas ali, azulzinha. Que linda. Olha lá os peixinhos. As flores aqui estão lindas. Olha, galera. Família. Olha que gracinha que eles estão. Estão grandes. Lá para terça ou quarta-feira que eles vêm para a casinha deles. Terça ou quarta? Eles voltam para lá? Volta para lá. Aí a gente pode buscar mais. Aí pode buscar mais peixinho, né? É. Lá não tem um pedaço que está meio... Você vai lá na casa da Catarina? Não, lá. Você pode ir na casa da Catarina? Buscar mais peixinho lá? Uhum. Depois nós vamos na casa da Catarina buscar peixinho. Eu sei, eu sei. É lá na que eu matou. Onde que eu falei foi. E essa gruta ficou muito linda, mãe. Todo mundo que vem aqui ama ela. É verdade mesmo. Ficou muito boa. É isso aí. E agora o que você vai fazer, hein? Agora a gente vai aguardar secar. Mas hoje está um dia chuposo. Vai demorar provavelmente só amanhã. Se a gente fala que é quatro horas para secar, vai esperar pelo menos lá cinco horas. É, mais ou menos. E agora que você vai fazer o quê? Ah, tem muita coisa para fazer. Tem muita? Tem. Tem que cavucar a cerca ali em volta da horta. Tem coisa para plantar. Olha lá quem está fazendo tchau, a família, ó. Eita. Eita. Tchau, avô. Ele gosta, né? Ah, ele gosta. Eita, lá do outro lado do mundo vendo a gente aqui. Mas é isso, né, mãe? É isso aí. Vou limpar o... Vai tchau, pessoal. Ah, vai passar no... Vou limpar o... O pincel no banco. Para não ficar molhado. Pelo menos eles não pegam a umidade, né? É para ficar pintadinho. É para ficar pintadinho. Não, tem que esperar secar. Secar é agora? A chama é levante. É. É bonito. Porque esse pincel vai usar para passar as outras três de mãos, né? Né? Ela tem chão da pincel. Não. Ei, mãe. Só você mesmo, viu? É, tem que reaproveitar, né? Você pegou esse pincel na hora de sair no aniversário, vó? É. Então é isso. É comunicada com o aniversário, né, Carol? Por que será, né? Por quê? De quem que é o aniversário que está chegando? É o do titio e o avô. Não, não é o do titio e o avô. É o do titio e o avô. E depois vem o do Gugu. É verdade? É verdade. O Gugu é um chocolate de fachogas que não tem preço. Não, não vai. Não, por quê? Não. Porque você ainda é criancinha. Manda um beijo para todo mundo aí, ó. Vai. Like, like, like. Like, like, like. Família, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.